Quem apita Grêmio Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil é o árbitro FIFA Péricles Basolos Cortes. Ele é carioca, mas atua pela Federação Pernambucana. Já esteve no quadro internacional, deixou e retornou a essa condição. Teve muitos problemas na carreira. Dificuldade de controle disciplinar era o principal deles. Parecia que ele era inseguro dentro de campo. E essa insegurança fazia com que os jogadores não deixassem ele controlar o jogo. E aí até erros técnicos acabavam acontecendo, como pênaltis mal marcados e coisas do tipo. Péricles Basolos Cortes ganhou experiência ao longo da carreira. Amadureceu muito e hoje é um árbitro muito mais completo, muito mais capacitado para controlar um jogo. Entendo que dificilmente ele vai ter problemas na partida entre Grêmio e Cruzeiro. Se tiver, é por conta daquele lance difícil em que muitas vezes só com o monitor, só com a televisão a gente consegue descobrir qual é a interpretação correta para aquela jogada. Mas dificuldade em controlar o jogo, em ter a partida na mão, em controlar o espetáculo e favorecer que as duas equipes tentem jogar futebol, acredito que não vá ser esse problema. Muito dificilmente Péricles Cortes vai ter dificuldades de controle da partida. Pode ter um equívoco ou outro isolado dentro do jogo, o que é absolutamente normal.